Bom, então até agora a gente viu que existem linguagens que são regulares, né? E essas linguagens, por definição, são aquelas que têm algum automa definido determinístico que as reconhece. Aí a gente viu que existe também AFNs, mas que eles não têm muito mais poder do que os AFD. E a gente viu também que as linguagens regulares estão fechadas sob algumas operações, né? E aí por meio dos AFNs e AFDs, a gente viu formas de descrever linguagens, eles acabam descrevendo linguagens, só que por meio dessas máquinas, né? Agora aqui com expressões regulares a gente vai ver uma forma de descrever linguagens de uma maneira algébrica. E aí a gente já está meio acostumado com operações algébricas aí com números, né? Que tem os operadores de soma, subtração, etc. Para que as linguagens, as nossas operações vão ser as operações regulares, né? Então, lembrando, a gente tem três operações consideradas regulares, que são a união, a concatenação e a estrela. Uma expressão regular, então, quando a gente avalia ela, o valor dela vai ser uma linguagem, certo? Então, só para dar um exemplo, isso daqui é uma expressão regular. E o valor dela é uma linguagem, que é a linguagem das cadeias, que podem ou não começar com um 1, que está sendo significado, está representado aqui, podem ou não começar com 1, e podem ser seguidas por 0 ou mais 0, que é essa segunda parte, tá? E aí, como a gente tinha visto, né? Uma outra forma, então, de descrever essa linguagem seria por esse conjunto aqui, né? O conjunto das cadeias, que são vários 0s ou é um 1 seguido de vários 0s. Então, o que eu estou falando? Esse conjunto aqui e essa expressão regular, eles têm o mesmo valor, né? A mesma coisa. Uma outra expressão regular equivalente seria essa, que deveria o mesmo conjunto. Expressões regulares, elas estão muito importantes, não só aqui para o que a gente vai ver, né? Aqui nessa disciplina especificamente. Mas muitos sistemas que processam strings usam expressões regulares. Talvez você já tenha usado no seu trabalho, em alguma outra disciplina, eventualmente, tá? Tem alguns comandos do Unix, por exemplo, o Grap e o Lex. Lex também vocês devem ver mais disso em uma disciplina de compiladores, né? E alguns bons editores de texto também se aproveitam de expressões regulares, tá? Bom, antes da gente continuar, eu gostaria só de dar um exemplo do uso de expressões regulares aí, meio que na prática, mas ao mesmo tempo para dar um aviso, assim. Se você já usou expressões regulares, né? Em algum outro lugar, você vai ver que o que a gente vai ver aqui é um pouco diferente, bem mais simples, na verdade, né? Então, esses processadores de texto, eventualmente, eles oferecem muito mais recursos, né? Do que o que a gente vai ver, que a gente realmente só vai precisar das operações de união, concadenação e estrela, né? E além de oferecer mais recursos, às vezes os símbolos que eles usam são parecidos com o que a gente vai usar, mas tem outro significado. Então, se você já viu, tenta esquecer um pouquinho dessas outras coisas para focar nessas três operações que a gente vai ver aqui. Então, se você tem um sistema Unix aí, você pode, por exemplo, usar o Rap para fazer buscas em textos, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a busca de qualquer ocorrência de link no meu texto aqui, que é onde está um ponto certo. Então, cada ocorrência aqui está numa linha do texto, tá? Então, ele está aqui no meio dessa outra palavra, h-line, linguagens, overline aqui. Mas aí, não, eu realmente só quero ocorrências de linguagem, né? Então, aqui agora só as ocorrências de linguagem. Mas tudo bem se fosse linguagens, né? Plural. Então, qualquer coisa que termine com... Que comece com linguagem E, né? E depois seja M ou N, tanto faz. Então, realmente só linguagens aqui. Aí eu fiz uma busca um pouquinho mais completa. Então, é disso aqui que eu estou falando, né? Por exemplo, aqui é basicamente o que eu falei. Procure por linguagem exatamente, né? E depois M ou N. O símbolo de O pra gente é diferente. Esse colchete aqui também não faz sentido pra gente. Então, às vezes você sabe muito bem expressões regulares em algum outro lugar aí, mas os símbolos vão ser um pouquinho diferentes, né? Então, tome cuidado agora, ok? R vai ser uma expressão regular sobre um alfabeto. E essa expressão regular vai descrever a linguagem L e R. Se R for igual a um único símbolo X, e aí neste caso a linguagem descrita por essa expressão é a linguagem formada por uma única cadeia que tem aquele símbolo X, R for o símbolo Epsilon, né? E aí neste caso a linguagem descrita por ela é a linguagem que contém a cadeia vazia. Ou R é o símbolo aí de conjunto vazio. E aí a linguagem descrita por R vai ser o conjunto vazio. Então, veja, eu coloquei assim em negrito e eu vou manter assim, tá? Pra gente, pra ficar bem claro que aquilo é uma expressão regular, né? É diferente dos símbolos aqui simples, né? Um símbolo no alfabeto ou Epsilon, conjunto vazio. Então, um símbolo sozinho. Além da cadeia vazia, aí o conjunto vazio são expressões regulares, tá? Mas além disso a gente pode construir, a partir desses itens básicos, a gente pode construir expressões mais robustas usando as operações regulares, né? Então, essa é uma definição recursiva que a gente está vendo. Esse aqui é o nosso caso base dela. E aí dados quaisquer um desses, a gente pode juntar eles com operações. Então, pega R1 e R2, duas expressões quaisquer. A gente pode construir a expressão R por meio da união dessas duas. E aí a linguagem reconhecida por essa expressão R que eu construí, né? Vai ser a linguagem, a união das linguagens descritas pelas outras duas. Eu posso concatenar duas operações, duas expressões regulares pra criar uma nova. E aí a linguagem dessa nova vai ser a concatenação da linguagem das duas. Ou eu posso fazer a estrela da expressão antiga, de uma expressão antiga, né? E aí eu construo uma nova expressão, puxa a linguagem vai ser a estrela da linguagem da outra, certo? E aí como qualquer álgebra, a gente ainda pode agrupar operadores usando parênteses, tá? Então, no caso, eu posso construir a expressão R como sendo parênteses em volta de uma expressão R'. E a linguagem das duas vai ser igual. O parênteses não vai mudar, ele realmente é só um operador aí pra ajudar a gente a enxergar a precedência, tá? Então, naquele primeiro exemplo que eu mostrei, né? Por que que isso aqui é uma expressão regular? Porque isso daqui pode ser formado pela concatenação de outras duas. Sendo que R1 é esse primeiro trecho, né? Tá aqui embaixo. E R2 é o segundo. Zero estrela ali. Isso aqui agora, por si, é uma expressão regular, né? Tem o parênteses em volta, mas a gente, como já viu, a gente pode simplesmente ignorar esse parênteses. Isso, essa é uma expressão regular porque ela é a união de outras duas, né? Ela é a união do epsilon com o 1. E essas duas são expressões regulares por definição lá do caso base. Diretamente elas são expressões regulares. Zero estrela aqui é uma expressão regular porque ela é uma estrela de uma outra expressão menor, né? E essa expressão menor é o zero e o zero é um símbolo do alfabeto, portanto, uma expressão diretamente, tá? E aí, como eu mencionei, o parênteses está ali principalmente pra ajudar a gente com questões de precedência, tá? As operações, elas têm a precedência descrita nessa ordem, tá? Então, estrela tem maior precedência que concatenação do que união a menos de parênteses. Então, por exemplo, nessa primeira expressão aqui, o operador de estrela aqui está em cima do zero. Então, depois que a gente fizer a estrela ali do zero, a gente concatena com o 2 no início. Aí a gente concatena o zero com 1 e depois a gente faz a união. Ou seja, eu li de trás pra frente no sentido da precedência, mas o que é isso aqui? Isso é a união de 0 ou 1 com 2 seguido de vários zeros. Então, essa linguagem aqui, eu tenho a cadeia 0,1, que é exatamente a cadeia formada por esse padrão. E aí eu tenho várias cadeias geradas aqui. Eu tenho a cadeia 2, a cadeia 2, 0, a cadeia 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Então, essa é a linguagem descrita por essa expressão. Aqui a gente colocou um parêntese. Então, o que a gente está falando primeiro? Encontra toda essa linguagem aqui primeiro, daí você concatena com o zero. O parêntese agora ele ganhou essa precedência aqui. E essa linguagem aqui dentro é a linguagem que é o 1 sozinho, só a cadeia 1, ou esse 2 seguido de zero ou mais zeros. Então, essa linguagem aqui de baixo, eu tenho o zero concatenado com alguma coisa aqui de dentro. No caso, o 1, por exemplo. Zero concatenado com alguma coisa ali de dentro. O 2. Zero concatenado com o 2, 0. Zero concatenado com o 2, 0, 0. Zero concatenado com o 2, 0, 0, 0 e assim por diante. Agora, aqui a gente colocou o parêntese em volta do antes do 1 e depois do 2. Então, o que eu estou falando? Encontra essa linguagem, concatena um zero antes e concatena o zero estrela depois. Então, essas linguagens, as cadeias que estão aqui, né? Tem um zero antes e tem um zero estrela depois. E aqui no meio tem isso, 1 ou 2, tá? Então, por exemplo, eu posso ter o 1 e aí depois vem essa parte. Zero ou mais zeros. Então, eu poderia ter nenhum zero, ou 1, ou 2, ou 3 zeros depois e infinitamente vários outros. Mas eu também posso ter cadeias do tipo esse zero, seguido agora do 2. E aí, mesma coisa. Eu posso seguir esse 0, 2 de vários, de zero ou mais zeros, né? Assim como ali em cima. Certo? Então, o parêntese faz toda a diferença aqui porque a gente foca ali no que está acontecendo dentro do parêntese como um todo, né? Aqui uma coisa parecida com o que a gente viu em AFNs, AFDs, né? Não existe um único AFN nem um único AFD para uma mesma linguagem. E, eventualmente, também não vai existir uma única expressão regular para uma certa linguagem. Então, a gente tem expressões regulares que são equivalentes também porque elas simplesmente reconhecem a mesma, descrevem a mesma linguagem, tá? Então, por exemplo, esta expressão aqui, ela é equivalente a essa. Porque as duas estão representando a linguagem que contém a cadeia 0, 1 e a cadeia 1. É isso, as duas são essa mesma linguagem aqui, tá? Então, aqui o que eu estou falando é, pega essa expressão e essa expressão está dizendo para mim 0 ou nada, né? Está gerando, né? A cadeia 0 ou nada. E essa expressão está gerando a cadeia 1. Aqui embaixo elas também são equivalentes. Aqui o que a gente tem? A gente está falando, pega 0 ou 1, pega essa linguagem que é 0 ou 1. E concatena com ela mesma várias vezes, né? Está aplicando estrela em cima dessa linguagem que é só a 0 ou 1. Isso aqui é qualquer cadeia descrita por 0 e 1, basicamente, né? Isso aqui é a mesma linguagem porque, veja, o que a gente está falando? Aplica a estrela em cima disso, né? E o que é isso? É qualquer quantidade de 0 seguida por qualquer quantidade de 1. Inclusive só 1, 0. Inclusive só 1, 1, né? E aí escolhe qualquer quantidade de 0 seguida de qualquer quantidade de 1. Concatena com qualquer quantidade de 0 seguida por qualquer quantidade de 1. E faz isso, né? Quantas vezes você quiser porque você está aplicando estrela em cima disso. Então, essas duas estão gerando quais cadeias dentro de... Opa! Dentro do alfabeto 0 e 1, tá? Bom, então, lá em cima eu tinha dito a definição, né? Se R é uma expressão regular, então LR é a linguagem descrita por ela. E aí, até agora, você já deve ter visto que eu não uso isso muito, né? Então, isso é meio que um abuso de notação, tá? Eu estou usando a própria expressão regular para denotar a linguagem descrita por ela, tá? Ao invés... Onde o correto realmente seria dizer, olha, L dá aquela expressão, né? É essa linguagem aqui. Vai ficar claro quando a gente estiver falando da linguagem. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse abuso, tá? Mas é importante lembrar dessa notação também, porque em alguns momentos a gente vai precisar deixar isso bem claro. E aí, aqui a gente tem mais um exemplo, né? De uma expressão 0 estrela, 1, 0 estrela, que é a linguagem das cadeias que contém um único 1, certo? Então, é qualquer quantidade de 0 seguida por um 1 seguida por qualquer outra quantidade de 0. Então, como eu disse antes, a gente só tem as três operações. União, concatenação e estrela, né? E parênteses para criar expressões regulares. Mas, para facilitar um pouquinho, a gente vai inserir essas duas outras notações. A primeira aqui é uma expressão regular R com o símbolo mais. Ela vai ser equivalente à expressão que é R seguido de R estrela. Ou seja, aqui a gente está falando que tem pelo menos uma ocorrência do R, né? E essa notação, esse símbolo sigma em negrito, ele vai ser usado para simplificar a união de todos os símbolos que estão contidos dentro do alfabeto, tá? Então, ao invés de a gente ficar, por exemplo, falando 0 ou 1 estrela, né? A gente vai usar o sigma estrela, que era o que a gente está acostumado. Ou, eventualmente, a gente pode usar só sigma, né? Sigma seguido de zero ou mais. Então, eu estou falando algum símbolo do alfabeto, seguido de uma quantidade qualquer de zeros. E aí, para fechar aqui, né? Vamos comentar aqui umas propriedades das expressões regulares, mas nada de novo, tá? A gente já viu essas propriedades aqui das operações regulares. As expressões regulares são em cima das operações regulares e, por isso, elas têm a mesma propriedade, tá? Então, só para comentar, como está ativa da união, continua valendo, né? Então, a união de duas expressões regulares, tanto faz a ordem. Associativa também, não importa a ordem que você resolva fazer a união, né? Associativa da concatenação também continua valendo. Distributiva, né? De concatenação aí com a união. A expressão regular para o conjunto vazio ainda é um aniquilador, né? Então, se eu tenho uma expressão regular que é o conjunto vazio seguido de alguma outra expressão, a gente vai continuar tendo só a expressão que é o conjunto vazio. A expressão que é da cadeia vazia é da identidade para a concatenação e, para o conjunto vazio, a identidade para a união, né? A união de duas expressões regulares e a expressão regular por si só, elas são iguais, né? Porque elas escrevem a mesma linguagem. A estrela da estrela continua sendo apenas a estrela, não vai gerar nada de novo. A estrela do conjunto vazio é a expressão que descreve a cadeia vazia, né? E a estrela da cadeia vazia também é a expressão da cadeia vazia, tá? Então, essas são as propriedades mais diferentes, mas igual que a gente tinha visto lá nas operações regulares. Então, se eu tiver uma expressão, eu vou fazer uma expressão que descreve a cadeia. Obrigado.